Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush Meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu decidi refazer uma arte que eu vi aqui num post de face, dá uma conferida aí Era uma postagem perguntando quem ganharia numa treta entre o gênio do Shamito e do Habibs São dois gêmeos ali, são um personagem similar dentro de produtos diferentes, são mascotes diferentes E como eu adoro mascote e eu gostei muito da ideia, eu não consegui resistir E hoje você vai conferir como que eu criei essa ilustra da treta entre os dois E isso é algo que muita gente me pede aqui faz um bom tempo, fazer interações entre personagens Os caras brigando mesmo e tal, e certamente não é uma tarefa simples Então aqui vai a minha tentativa de criar esta épica luta de Habibs, o mestre das esfihas Versus Shamito, o imperador do leite fermentado E quem sabe, ó, quem sabe, se vocês tiverem sugestões e gostar dessa ideia, né A gente pode criar uma série com ilustres assim A Guerra de Mascotes, ou sei lá, você que decide aí, só um versus mesmo, né Talvez com outros personagens que a gente não imagina caindo na porrada Galera, nesse vídeo aqui nós vamos utilizar novamente a técnica do dragão branco, né Que vocês já conhecem Onde a gente começa pintando ambos os personagens somente como estátuas de gesso, né Tudo completamente branco, sem nenhuma variação de cor Quer dizer, nenhuma variação de cor local Porque ainda teremos cores indiretas do ambiente, né Então o azul do céu, uma luz amarelada, lindo Esse tipo de coisa a gente com certeza vai conseguir utilizar, né Existem aquelas sutilezas de rebatimento do fundo e iluminação da cena E só mais pro final do vídeo mesmo que você vai ver aqui Como a gente vai colocar as cores de verdade Esse é um método que eu ensino com todos os detalhes, né No meu curso Introdução à Pintura Digital Mas falando em curso, há quase um mês atrás Eu lancei o segundo curso do canal, o curso novo Introdução ao Desenho E mais de 1.200 pessoas já compraram E a nota do curso hoje é de 4,84 de 5 estrelas Então é quase 5 E eu tô novamente super feliz com a avaliação da galera O prazer de verdade é ver que todo mundo gostou do conteúdo E que valeu a pena o investimento que vocês fizeram E o que eu preciso falar também é que esse descontão do lançamento Acaba hoje, dia 15 de junho O último dia pra você comprar esses dois cursos pelo preço de um E eu tenho a novidade da Udemy, né A plataforma onde eu distribuo esse conteúdo pra vocês Agora está parcelando Então se você não conseguiu antes por causa desse motivo Agora é a hora, cara Então tudo junto, são mais de 16 horas aí de conteúdo em vídeo Realmente feito pra explicar passo a passo Esses processos que eu uso nas minhas pinturas E nos meus desenhos também Mas o curso Introdução ao Desenho é especialmente Sobre os fundamentos pra você começar a melhorar o seu desenho Indo ali pela construção do rosto, as expressões e a estilização O link tá aqui na descrição, dá uma olhadinha lá Não perde isso, que não vai ter outra promoção dessa aí tão cedo Então aproveita o momento Galera, a primeira parte dessa ilustra foi algo bem incomum, né Eu queria muito treinar uma finalização com traços Numa pegada bem mangá mesmo Cheio de linhas e essas coisas Já que é algo que eu não faço muito E realmente foi muito divertido variar um pouquinho Eu fui fazendo só com o que eu lembrava desse estilo E por experiências passadas Que eu já tentei fazer coisa assim Eu lembro há muito tempo, na verdade Mas em um certo momento eu pego uma cena ali Do mangá ali, no boca do rio Porque eu senti que não sabia mais como continuar Os detalhes, eu não sabia o que eu precisava fazer E eu reparei em muitas coisas realmente interessantes Que aconteciam ali na cena do mangá A que eu mais achei interessante, né Dessas decisões artísticas É que o preenchimento das áreas escuras Como a roupa ou coisa assim, né As sombras Tudo isso estava também com aquele padrão radial de linhas É como se a área preta estivesse borrada com um branco ali Ou o contrário E é muito legal ver isso também, né Podem existir diferentes pontos de origem e ângulos Para essas linhas de velocidade no desenho Depende da direção daquele movimento Então onde os braços estavam dando socos Havia uma linha na direção daquele soco E onde havia ali uma explosão de energia Um foco de atenção com aquelas linhas radiais Que partem ali do meio E vão puxando em um círculo para fora Tudo isso era muito legal também E a coisa que eu reparei É que todo o desenho estava, né Toda parte Toda definição de luz e sombra Toda rachura que acontecia Estava de alguma forma alinhada Com esse sentido das linhas E isso é muito interessante E realmente fica incrível, né Com essa quantidade de linhas, né A energia e o movimento que você consegue transmitir Com este tipo de técnica É algo muito diferente E é por isso que o mangá Tem uma apreciação única, né Completamente É uma experiência muito diferente De assistir o anime O anime tem lá as suas coisas, né Tem áudio Tem movimentação Tem algumas coisas Mas existe ali Muita coisa também Que só dá para ser aproveitada Nesta forma Nesta mídia Que é algo que eu acho lindo É o mangá do One Punch Man Você consegue ver Tem uma definição De movimento e cena Que você não consegue Nem na animação Eu acho isso sensacional Porém E eu ainda queria ver aqui, pessoal O que daria para montar Com a técnica do Dragão Branco Então uma vez que eu concluí Esse trabalho aí De linhas, né E rascunhos Eu falei Hum, quer saber? Vamos ver o que a gente consegue fazer com cor Então Na parte da pintura Eu tentei colocar Algumas fontes de luz De uma forma Um pouquinho mais estratégica Eu coloquei Na esquerda E na direita Meio que fazendo ali Um recorte Dos dois personagens E isso é algo Que eu não faço Com tanta frequência Porque normalmente Não tem tantos indivíduos envolvidos Eu faço normalmente Um personagem ali e tal Mas eu achei que nesse caso Fazer os dois Com uma mesma fonte de luz Ia ficar algo meio Blé Então Essas luzes que recortam Os dois personagens Em lados opostos Dá um pouquinho De tchan Para essa Sensação ali De combate De embate Dá um contraste Para os dois personagens Talvez as interseções Talvez um pouco Da luz da esquerda Devia estar no rosto Do outro ali Tudo isso Eu não liguei muito Porque eu acho Que o efeito funciona Desse mesmo jeito E uma vez que eu já tinha Feito bastante coisa Nessa parte da pintura mesmo Eu vi que Peraí A gente precisa Rechear isso aqui Um pouquinho mais né Querendo ou não Era só os dois personagens E um fundo amarelo E eu fiquei Hum Talvez a gente não possa Colocar alguma coisa aqui Então Eu pensei Em elementos Os elementos Que esses dois caras Vendem Que eles anunciam As esfirras E os chamitos Então voam pelo ar Uma explosão de energia Causada pelo embate Monstruoso Desses dois seres Com poderes incríveis Eu não sei quais são Os poderes deles Mas eu fiz os dois Dando soco mesmo Então Cada soco ali Eu tava imaginando né Que o Habibus Toma um soco na cara Parece uma esfirra Dá uma sumonada Naquele item Eu acho que seria Engraçado pra caramba Isso Ai ai No geral Eu acho que essa É uma arte bem simples Mas o conceito É tão divertido Que vale a pena Eu acho que isso é algo Muito legal também pessoal Sobre qualquer ilustração A ideia de que o conceito Por trás da arte É parte crucial E muito importante De como as pessoas Se interessam E reagem aos seus trabalhos Também Por isso que o fanart É uma forma muito legal De fazer novos amigos Na internet Conhecer pessoas ali Que vão atrás Daquele personagem Eu acho que tem um valor Muito legal do fanart Isso aqui é uma espécie De fanart A gente se conecta Através desses personagens Porque a gente já conhece eles Lógico Que também é super divertido Criar os seus próprios Isso é o que a gente faz Bastante aqui Mas essa conexão Que a gente consegue ter Com esses personagens É algo muito diferente É algo muito legal Mas serão agora pessoal Eu quero muito saber Com quem Que nós podemos Colocar o Dolinho Para lutar Ou talvez O Shester Tita Dos Cheetos Versus O Espantário do Fandangos Acho que podia ser divertido Então pessoal Me diga aí O que vocês acham E a gente pode fazer algo assim Então mandem ideias E essa é a nossa briga incrível Entre Chamito e Habibs Pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais este vídeo Mais esta arte Eu quero realmente Que a gente possa Fazer umas coisas malucas Assim durante As próximas semanas também E em breve Em uma próxima live A gente conversa mais um pouquinho Sobre como que vai ser O ritmo dos vídeos Tem várias ideias acontecendo aqui Tem vários testes Que irão acontecer Durante a próxima semana Mas por enquanto Essa semana vai ser Uma semana meio lenta Porque eu estou botando Ordo na casa Tem muita coisa Para dar certo aqui Para a gente continuar avançando Com todos os projetos do canal Então é isso aí pessoal Muito obrigado pela presença Valeu mesmo A gente se vê no próximo Valeu e falou